Agarrado ao cajueiro O balão se retorcia A molecada assustada Começava a gritaria Sobe, sobe, sobe o balão Sobe bem ligeiro Saia, saia bem depressa Desse enorme cajueiro Sobe, sobe, sobe o balão Sobe bem ligeiro Saia, saia bem depressa Desse enorme cajueiro Eis que se desvencilha e sobe com desarrojo Levando a chama viva dentro do seu grande bojo E lá em cima a venta lia O assopre sarcoleja E ele luta com bravura Pra que a garota doveja Sobe, sobe, sobe o balão Sobe bem ligeiro Saia, saia bem depressa Desse enorme cajueiro Sobe, sobe, sobe o balão Sobe bem ligeiro Sobe bem ligeiro Saia, saia bem depressa Desse enorme cajueiro E lá em cima a ventania Uma sobe, 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 sobe o balão Ele luta com bravura Pra que a garotada Pra que a garotada Pra que a garotada Oveja Agarrava o cajueiro Eis que se desvencilha E lá em cima a ventania A sobra e sarcoleja E ele luta com bravura Pra que a garotada Veja Sobe, sobe, sobe o balão